Olá pessoal, eu sou a Aisha e essa boboca aqui do meu lado é a Hailey. Ei! Estamos mega empolgados porque depois de muito tempo vendo filmes da Barbie descobrimos que eles fazem muitas referências e se inspiram em coisas que realmente existem. E às vezes tem muitas coisas que são criadas em homenagem aos filmes da Barbie. Então hoje vamos ver... Coisas dos filmes da Barbie que existem na vida real. Gente, eu fiquei muito feliz porque as flores da Nelise e da Erika são reais. A torre em Anfield é real. As maçanetas em formato de diamante da casa da Barbie em Life's The Dream House existem na vida real. As perucas existem. A bazuca de maquiagem. Não, não, gente, é brincadeira. Tá bom, chega de piadinhas, vamos pro vídeo, né? Número 1. Em Vida de Seria 1, quando Merlia vai até a Oceana, descobrimos que o mundo das serias fazem muitas referências ao nosso mundo. Quando Serinka sai de uma loja e o Baiacu vai falar com ela, a loja que ela saiu tem o nome Fred Siagú. Não sabemos pronunciar. É, desculpe o pessoal que sabe. Essa loja existe. A Fred Segal, não sei se pronunciar corretamente, é uma loja de varejo de roupas e acessórios fundada em Hollywood, Califórnia. O legal é que Malibu também fica na Califórnia. O mais legal é que eles fizeram uma paródia do nome da loja, mudando o nome Segal para Siagú, que significa gaivota em inglês. Ficando assim, Fred Gaivota. Isso é muito legal. Número 2. Nesta mesma cena, outra referência é uma loja muito famosa. No filme, vemos a loja Blooming Tales, que é uma referência a Blooming Dales. A Blooming Dales é uma rede de lojas de departamento dos Estados Unidos de alto padrão. Eles também fizeram uma paródia com o nome da loja. O nome original pode ser traduzido como Vale Florescente ou Vale Florescendo. Já na versão da Barbie, eles trocaram a palavra Dale para Tail, que é calda em inglês. Ficando assim, caldas florescente. Muito boa. Levando em conta que é o mundo das sereias, então, tipo, por isso caldas, né? Número 3. A indivídua de sereia lembra que a Kayle e a Zayle inventam uma história para enganar a Eres? Elas dizem ter visto uma estranha perto da Sifora, mas... O que é Sifora? Quando eu era pequena, eu achava que Sifora era algum tipo de farol. Bem, nem eu sei porquê, mas eu achava isso. E eu ficava, que negócio é esse? Não aparece no filme? Cadê esse farol? Daí, quando a gente cresce, né? A gente vê que sempre apareceu no filme. Na mesma cena em que Merlia chega à Oceana, mostra a peixinha comprando o batom na Sia Fora. E a Sia Fora é uma loja. Na vida real, a Sifora, ou Sifora, é uma rede mundial das lojas de cosméticos fundadas em 1973 na cidade de Paris. E mais uma vez o filme faz uma paródia com o nome, trocando para Sia Fora. Sia significa mar em inglês. Mais uma referência aos mundos da sereia. Número 4 Parece que a vida de sereia não cansa de fazer referências, né? Quando o Baiacu pede a Sirinca para tirar fotos, ele diz que é para a revista Caldas, uma paródia da revista Caras, que existe na vida real. Essa revista tem como alvo celebridades, que é o caso de Sirinca. Número 5 Como a gente já disse no especial de 20 mil inscritos, o cavalo marinho remo existe na vida real, praticamente igual ao do filme. A espécie do remo é dragão marinho e são encontrados ao sul e oeste da Austrália. Número 6 Por favor, vida de sereia, para de fazer referências! Mas a cidade que a Merlia menciona, que fez uma viagem da escola, Sedona, também existe. Sedona fica no deserto do Arizona, estado dos Estados Unidos. No filme, eles falam que a cidade tem várias formas, como as de xícara. Porém, a gente não encontrou nada referente a isso. Talvez a gente não tenha tanta criatividade para ver um coelho jogando cartas com um canguru, né? Mas e aí, você vê alguma coisa? Número 7 Finalmente saímos de vida de sereia e vamos para a escola de princesas. Mas o que existe em escola de princesas é a escola. Calma aí, não é totalmente a escola, mas sim a ideia da escola. Essa escola se localiza aqui no Brasil, em São Paulo. E não, não é só para princesas, tá? Essa escola tem como função ensinar as meninas protocolos e deveres igual aos de uma princesa de verdade. E olhem só o que a escola diz. Você não se torna uma princesa simplesmente vestindo o vestido extravagante e uma tiara brilhante. Ser uma princesa de verdade é ter a confiança para ser a melhor versão de si mesma. Acreditamos firmemente que todas as mulheres são princesas e que podemos aprender a aplicar os atributos de caráter e comportamento de princesas em tudo o que fazemos na vida. E pela primeira vez, eu acho que não foi o filme que se inspirou na realidade, e sim a realidade que se inspirou no filme. Mas e aí, você iria para a escola de princesas aqui do Brasil? Número 8 Em A Princesa da Ilha, a estufa real pode ter sido inspirada nas estufas reais de Lakin. Claro que no filme, a estufa foi bastante reduzida, senão eles teriam que animar bem mais. O mais legal é que o Brasil também tem uma estufa parecida, a estufa do Jardim Botânico de Curitiba. Número 9 Eu sempre amei o acampamento pop, por ele ter aquele mega piano. Mas sim, ele também existe na vida real. Ele fica em Hayukena, esse nome aqui que eu não sei pronunciar. O violino transparente abriga a entrada e as escadas que levam ao prédio em formato de piano. O local serve como um espaço de exposição para projetos de construções modernas e criativas para a região. O edifício também tem duas salas de concertos e é usada por estudantes de música de uma escola local. E a noite é esse espetáculo aqui. E eu ainda vou lá e vou cantar. E se eu brilhar... Ai, batia a mão! 10 Agora um que não tem nem como contestar, porque o filme mesmo diz dele. Mas aquela linda montanha que aparece em Aventura de Cavalos também existe. Se chama Monte Servino. E é uma das montanhas mais conhecidas dos Alpes. Ela fica na fronteira da Suíça com a Itália. E aí, gente? Vocês sabiam que isso tudo existia? Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do Codri também, dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo que vamos falar sobre... Bom, você vai saber se inscrever aqui no canal. Tchau! Gente, houve um equívoco. No último vídeo de Curiosidades eu esqueci de colocar o nome. Foi tudo culpa dela. Eu me responsabilizo. E agora vamos dar 10 beijocões, né? Porque afinal atrasou. Beijocão para Princesa Cadance, Nathalie Carvalho, Tia Star, Sofia Gamer, Cesar Comédia, Laura Usher, Miguel Potter, Gui, Adésio Silva, It's Paulo. Um beijocão para todos vocês! E um beijocão especial para Maria Eduarda e para Edileuza Santos, que pediu para nós mandarmos um beijocão para Maria Eduarda. Um beijocão para vocês duas! Beijocão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho